Senhor presidente, colegas vereadores, população de Cacoal, dos distritos de Riozinho, de Vinópolis, todos os assessores presentes, meu amigo Chicão, cumprimento a todos. E sempre eu deixo a mensagem inicial. Antes de abordar qualquer tema, eu agradeço a Deus pela vida da minha família, da população do nosso município, do estado de Rondônia, e por Deus me dá saúde por percorrer esse estado. Cumprimento a gerente da Ematé, Camila, é minha amiga, parabéns pelo trabalho que desenvolve frente à Ematé. E o tema que me traz hoje na tribuna é um tema triste, o descaso com a saúde pública no município de Cacoal. Eu me deparei com duas notícias nesse mês de agosto que me deixou profundamente triste. E aí, eu não devo remeter ou atribuir culpa ao profissional de saúde, mas a gestão pública por falta de políticas para fomentar a saúde no estado de Rondônia e no município de Cacoal. No dia 1º de agosto de 2022, uma criança caiu de cabeça no chão, dia 19 de agosto, aqui no município de Cacoal. Dia 19 de agosto, uma criança caiu da mão de um profissional e, infelizmente, essa criança ainda está tendo a sua vida por causa de uma UTI neonatal na cidade de Ouro Preto. No dia 1º de agosto desse ano, um recém-nascido morreu no hospital infantil de Cacoal, ex-vereador Toninho. E aí, eu me pergunto, o que está acontecendo com a saúde pública no município de Cacoal? E mais triste ainda, e aí vem a minha crítica à gestão municipal, o prefeito da cidade falou que deu toda a assistência para a família dessa criança. Eu liguei e esse pai dormiu ao relento da Praça de Ouro Preto porque a prefeitura não deu assistência. De quem é a responsabilidade? Por que a prefeitura de Cacoal não deu assistência aos pais enquanto a criança está na UTI neonatal no município de Ouro Preto? E aí eu volto ao tema que eu ressalto desde o início do meu mandato. Cadê a humanização no serviço público? Cadê a humanização no setor de saúde? Essa mãe venezuelana está com o risco de perder o seu filho. Eu não culpo o profissional que estava ali, mas a falta de gestão pública nesse município. Não é o primeiro, não é o segundo caso. Recente, vacinaram crianças com a vacina da Covid adulta. Ora, senhores, o que está faltando? Capacitação, treinamento ou falta de vontade para cuidar da nossa população? Eu quero que envie um ofício ao Ministério Público para buscar de forma bem esmiuçada a investigação sobre esse caso. E aí esse caso me remete a um outro assunto que me leva ao governo do Estado de Rondônia. Esse mesmo governador que fala que economizou mais de 200 milhões de reais não consegue instalar as UTIs neonatal no município de Cacual. Nem de forma administrativa, muito menos por ordem judicial. E aqui eu cumprimento V. Exª, vereador Capiche. Eu não estava no evento, mas V. Exª sabe da minha determinação para melhorar a saúde desse Estado. E, senhores, pasmem os senhores. Eu estou com vídeos na minha mão, vou publicar nas minhas redes sociais, que não conseguem nem cuidar do que o ex-deputado Newton deixou. Está caindo goteira d'água dentro da UTI. Nove leitos de UTI estão parados no almoxarifado e eu não vejo a imprensa cobrar. Será que esse Marcos Rocha comprou todo mundo? Eu não vejo nem o Conselho Municipal de Saúde agir de forma veemente para defender o indefensável. Quando criticam o político, nossa, ninguém coloca recurso, não tem dinheiro. Tem nove leitos de UTI neonatal parados desde 2017. E esse governo irresponsável quer buscar a reeleição. Ninguém aguenta mais um município como o Cacual, polo 2 da saúde, não ter atendimento de cardiologia, de psiquiatria ou um centro obstétrico avançado. Mãe, sai de Pimenteiras para ir para Porto Velho porque a gestão do Estado não inseriu as políticas públicas no nosso município. Vota lá agora, vota de novo. Vai ser mais quatro anos de desespero para as mães dos 34 municípios, vereador Capiche. Ah, vereador, você critica e qual é a sugestão? A instalação das UTIs neonatal, se pudesse ser na força, deveria ser porque tem dinheiro. Eu fico triste quando eu vejo um governo falar que defende mulher. Quando uma mãe precisa, vereador Romeu, se deslocar lá de Corumbiara, para quem está andando sabe o que eu estou falando, ter que andar mais de mil e poucos quilômetros porque o governo não investiu em políticas públicas na capital do café. As UTIs vão ser fechadas e a AGVISA solicitou. Não conseguiram manter o que está funcionando. 28 leitos de UTI podem ser fechados por omissão desse governo. A não implantação da UTI neonatal já era motivo para ninguém do interior votar nessa gestão. quem não tem uma história para contar? Agora, aquele que tem dinheiro pega uma aeronave e leva o filho embora. Mas é você, produtor rural, pai de família, desempregado, vai pagar essa conta com a vida. E aqui, o prefeito de Cacual não fica para trás. está deixando a administração para tentar eleger os seus. Em 2020, ele falou que Cacual não precisava de deputado. Agora está desesperado. É a primeira-dama para cá, vice-prefeito para lá e a administração pública está de um jeito que o capiroto gosta. Infelizmente, a falta de responsabilidade tanto da gestão estadual quanto do município de Cacual vai assolar vidas. E diga-se de passagem, há coisas que fazem nessa gestão que eu queria entender como que a população aceita um hospital infantil sem nenhum pediatra. Eu nunca vi isso. Mas pintaram lá e inauguraram. Já tinham atendimento no materno infantil. O que de novo fez? Ah, vai ter uma UTI neonatal. Mentira, não tem UTI neonatal, população. Peguem as entrevistas, as falas do prefeito. Ele foi deputado dois anos. Não colocou sequer um recurso para atender o município de Cacual. Mas soube pegar o sinal da Cuiabá e colocar na marginal. Parabéns. É isso que ele quer que eu ouvi? Parabéns, é isso? E cadê o recurso para Cacual? Agora, a água vai bater. Os resultados dessas eleições serão significantes para a população de Cacual. Além de termos um péssimo gestão na cidade de Cacual, muitos ainda pensam em votar em gente de fora. Cacual não precisa disso. E eu tenho falado por onde eu passo que Cacual tem sido negligenciada há anos no tocante saúde pública. Eu não tenho vergonha de dizer que se não fosse o trabalho do ex-deputado federal Nilton Capixaba, 28 leitos de UTI não teriam sido instalados no município de Cacual. 10 leitos de UTI no euro, assim como a climatização daquele hospital. Poderia aqui elencar diversas coisas, mas eu quero que essa mesa encaminhe o ofício para o Ministério Público, para a Curadoria da Saúde, reiterando o compromisso da instalação das UTIs neonatal, para que a nossa população e as nossas crianças não sofram com tamanha barbárie. E, para encerrar, senhor presidente, eu quero deixar uma frase de Rui Barbosa. Maior que a tristeza de não haver vencido é a vergonha de não ter lutado. Uma boa semana a todos. Obrigado.